Está preparado para mais uma data FIFA de Danilo na lateral direita na Seleção Brasileira? Dorival Júnior convocou a Seleção Brasileira hoje para os jogos das eliminatórias contra Chile e Peru. Chile fora de casa, no mesmo lugar onde o Chile perdeu para Bolívia. E Peru, o último colocado das eliminatórias, não ganhou nenhum jogo até agora. Então, vamos com calma. Dois jogos tranquilos, fáceis, para o Brasil fazer seis pontos e não gastar energia mais nas eliminatórias. Faz favor. Vamos lá. Antes de eu mostrar a convocação para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos em busca dos 40 mil inscritos. O like é muito importante e é a maneira mais fácil das pessoas serem impactadas pelo vídeo. O like. Se você gosta do canal, talvez você não tenha gostado da convocação. Mas não deixe o like pela convocação. Deixe o like para ajudar o canal. E pelo vídeo também, beleza? E se para você estiver disponível a função de hypar o vídeo, hype também. Está aqui a convocação da Seleção Brasileira, tá? Os goleiros, Alisson, Ederson e Bento. Os laterais, Danilo, Wanderson, Abner e Guilherme Arana. Aliás, duas mudanças já aqui, né? Wanderson e Abner. Na zaga, Bremer. Olha aí, o Bremer é brasileiro. Olha, demorou para ver, hein? Olha o nosso Bremer aí, o brasileiro Bremer, hein? Olha que loucura. Militão, Magalhães e Marquinhos. Volantes. André, Bruno Guimarães, Gerson, Paquetá e Rodrigo. Rodrigo, mais uma vez, sendo convocado como meia. E atacantes. Hendrick, Igor Jesus, Martinelli, Luiz Henrique, Rafinha, Savinho e Vinícius Júnior. A lista conta com algumas mudanças. Saem da última convocação. Ian Couto e William, né? Na primeira convocação tinha vindo com o Ian Couto, mas ele se machuca. Ian Couto do Borussia Dortmund. E depois o William do Cruzeiro. Essa ausência do William inexplicável. Vou chegar nela já daqui a pouco. Wendel do Porto, fora. Beraldo do PSG, fora também. João Gomes, fora. Do Wolverhampton também. Não tem o Pedro, que está machucado. Estevão também. E saiu o Lucas na convocação original. Era o Savinho, então retorna o Savinho. Temos algumas mudanças, alguns retornos. Retorno do Rafinha. Tem a chegada do Wanderson. Vamos posições por posições aqui. Acho que vai ajudar a gente nessa lógica. Nos goleiros, Alisson, Ederson e Bento. Acho que não vai ter muita mudança aqui. Você pode escolher um, pode querer outro. Acho que a maior discordância aqui nos goleiros está na titularidade, provavelmente. na maioria das pessoas. Acho que Alisson, Ederson e Bento, muita gente quer o Alisson. Acho que não é a maioria. Acho que a maioria gostaria que não fosse o Alisson. Mas ainda tem muita gente que gosta do Alisson. Ederson e Bento. Eu já falei, vou repetir, já falei em outros vídeos. Já falei na TNT. Repito, eu acho o Alisson um puta goleiro. Mas o meu ciclo seria do Ederson. Ai, que delícia. Olá ele, que gostoso. O meu ciclo seria do Ederson. Mas o ciclo da Copa do Mundo, eu estaria jogando com o Ederson, mano. Estaria jogando com o Ederson. Acho que ele merece, como goleiro, por toda a história dele na seleção brasileira. Acho que merece demais o Ederson. Laterais, cara. Danilo. Eu acho um absurdo manter o Danilo. Gente, é gastar energia. Não aguento mais falar de Danilo, cara. Aguento, mas tô cansado. Porque assim, gente. É zagueiro. É reserva da Juventus. O que ele tá fazendo de lateral, capitão da seleção brasileira? Cara, pô, desculpa. Isso aqui, pro argumento de panela da seleção brasileira, isso aqui é prato cheio. Ninguém aguenta mais falar de Danilo. Desculpa, não ser o William aqui é uma vergonha. É uma vergonha. É assunto de vergonha. Aí ganha o jogo do Chile, ganha o jogo do Peru. E aí, porra, o Danilo fica mais de 20 anos na seleção brasileira. Dois jogos ridículos da seleção brasileira. Pô, ninguém aguenta mais o Danilo, cara. Desculpa, cara. Todo respeito ao Danilo, que tem uma carreira lindíssima. Mas, hoje, ele não é lateral. Não faz mais sentido ele ser convocado pra seleção brasileira como lateral. Ele nem titular no time dele é, pô. Como zagueiro. O Wanderson, convocação justa. Inclusive, recentemente, contra o Barcelona. Jogou de lateral esquerdo e mereceu essa convocação. O Wanderson já não é de hoje. Teve questão com lesões, né? Na última convocação ainda tava retornando de lesão e tal. Nesse momento, convocação justíssima. Quanto ao Abner, cara, assim, eu vou... Eu vou ser bem sincero com os amigos. Convocação de lateral esquerdo, ela é difícil no momento, realmente. Tem Caio Henrique retornando. Convocação de lateral esquerdo como um todo, ela é muito complicada. Acho que o teste com o Abner faz sentido. O Arana, eu ainda acho que é o melhor lateral esquerdo que a gente tem. Tecnicamente falando, mas na seleção não jogou nada. Não jogou nada até agora. Mas, por exemplo, quem tá vendo o Galo recentemente, quem tem visto o Galo jogar, tem visto o Arana jogar bem, né? Feito bom em jogos. Então, pô, o Arana tem jogado bem. Lateral esquerda como um todo, eu dou uma passada de pano. Porque, de fato, o melhor lateral que a gente tem é o Arana. Não joga nada na seleção brasileira. Você tem o retorno de Caio Henrique. Poderia falar de Caio Henrique. Mas, retornando de lesão, ainda tem aquelas coisas de altos e baixos de lesão também. Não vou gastar uma energia pra criticar no nível que eu fiz com o Danilo aqui, não. Zagueiros, cara. Beleza o retorno do Bremer. Acho que é obrigatório, assim, gente. Demorou 25 mil anos pra convocar o Bremer também. Já não consigo entender. Ausência, mas beleza. Tá convocado. Eu já não aguento um pouco mais de Marquinhos também. Marquinhos e Danilo, pra mim, já... Pô, queria dar uma respirada. De Marquinhos e Danilo. Mas, beleza, Marquinhos, eu acho... Pô, tem outros zagueiros pra convocar. Murilo do Nottingham. O último era o Beraldo, né? Mas, pô, não consigo entender essa tara com o Marquinhos, não. Já falei lá no Boapismo. Acho que é um zagueiro que eu não consigo entender o hype que ele tem, cara. Principalmente depois que ele parou de jogar do lado do Thiago Silva. A gente viu um Marquinhos que eu não consigo entender esse hype todo. Mas, enfim. Os meias. André, justíssimo. Fez uma excelente data FIFA, ou pelo menos um primeiro jogo excelente de data FIFA contra o Equador. O Gerson, beleza. Acho que um bom ano. Acho que o momento, as eliminatórias contra o Penharol foram péssimas. Mas, beleza, tá na conta do trabalho do Tite também. Mas o ano do Gerson realmente é muito bom. E a convocação dele faz sentido. Bruno Guimarães, cara. Eu vou repetir o que eu falei lá no pós-jogo do Equador, pós-jogo do Paraguai. Eu não consigo entender essa cadeira cativa que o Bruno Guimarães tem na seleção brasileira. Porém, no Newcastle, ele vive uma temporada boa. Apesar da falha no jogo lá contra o Furra. Mas vive uma temporada boa. Beleza. Mas eu não consigo entender essa cadeira cativa que ele tem. Eu tentaria montar esse time bem mais ofensivo. Só com o André de volante. Talvez o Paquetá fazendo um segundo volante. Tentar liberar um pouco mais o time. Soltar um pouco mais o time. Mas, de verdade, tendo o André, tendo o Gerson, tendo o Paquetá, talvez eu levasse um meia. Sacou? Levasse um outro meia. Talvez levasse outros jogadores pra outras funções na seleção brasileira. Partindo do princípio que o Rodrigo tá indo como meia. Mas, no final das contas, chega lá e ele joga de falso 9, né? Como sempre. Acho que tem uma mudança no ataque que pode impactar nisso. Atacantes, Hendrik. O retorno de Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli voltando a jogar bem também. O início deles de temporada no Arsenal não foi bom. Mas, voltando a jogar bem, fez um jogo bom contra o City. O Igor Jesus acho que pode impactar muito a seleção brasileira nesse primeiro momento. Acho que pode ser um jogador que começa jogo. Não sei se contra o Chile, mas contra o Peru. Acho que no primeiro jogo, talvez o Dorival, que já tem sido muito conservador, continue conservador. Mas acho que o Igor Jesus pode ajudar muito nisso. Não tem o Pedro machucado, né? Então, acho que o Igor Jesus pode ajudar. Talvez montar um meio de campo aqui por André, Paquetá e Rodrigo. Com, de um lado, o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior na seleção brasileira também não joga nada, mas vai. Vinícius Júnior, Savinho e Igor Jesus. Ou, porra, esse mundo não existe, tá, gente? O mundo que o Vinícius perca a vaga dele de titular, esse mundo não existe na seleção brasileira. Mas, pelo que performa com a seleção, isso era algo a ser discutido. Pelo que o Vinícius jogou com a camisa da seleção brasileira, isso era algo a ser discutido. Mas, beleza, isso não vai acontecer nunca. Não é o Vinícius do Real Madrid. Aliás, não passa 10% de ser o Vinícius do Real Madrid. Mas, beleza. Mas, acho que, tendo os jogadores à disposição, o Igor Jesus lá de centroavante, você pode montar um meio um pouco mais pra frente. Retorno do Savinho, muito justo. Tem jogado demais pelo Manchester City todos os minutos que ele teve. E o retorno do Rafinha também, justíssimo, tem jogado demais na temporada europeia. Talvez o Rafinha seja o melhor jogador brasileiro na temporada europeia até agora. O Rafinha tem jogado muito futebol. Expectativas pra essa data FIFA? Nenhuma, cara. Primeiro pela seleção, que não joga nada. E depois pelo nível de enfrentamento, que vai iludir muita gente. Vai ganhar do Chile, vai ganhar do Peru e vão dizer que o Brasil voltou. Estou zero animado. A verdade é essa. A convocação não me animou nada. Talvez, sei lá, o retorno do Bremen, a convocação do Vanderson. Mas é meio de saco cheio. Saco cheio da seleção brasileira, saco cheio de convocação, dos mesmos caras, da mesma panela. Enfim, cara, é isso. Brasil convocado, seleção brasileira. Deixa o seu like, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto.